Música 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 Então tia, diz lá. Sim. Isto eu adoro. São as minhas caixinhas preferidas de Portugal de café. E aqui as caixas de café da América. Portanto, não sei gosto, ou seja, acham que é grande e depois... Babum! Sim. Tem... não sei. 120. Eu vi agora. 120 cake a pot. Sim. Sim. Oh Jesus. Bom dia, babes. Hoje já acordei com um bocadinho mais de energia. Espero que consiga fazer com que esta constipação se vá embora de vez. Estou aqui só aguardando mais simples. E vou agora editar. Hoje vamos ao Costco e ao Marshalls. Eu estou tão entusiasmada. Para quem não sabe, o Costco é basicamente um supermercado gigante quase que industrial. Mas vocês já vão ver isso tudo. Quem já é tropa aqui dos vlogs da América já conhece. Mas quem ainda não conhece vai passar a conhecer hoje. Por isso, bora editar e já falamos. Então pessoal, já acabei de editar. Agora vamos ao Costco. I'm so excited. Já estamos aqui no Costco e estávamos a comentar que pela última vez que não chegamos aqui vendo. Está aqui ou vamos ali? Lá lá está dentro também. Porque a minha mãe e o meu tio vieram e estávamos muito antes. O meu pai nem veio com uma peitada de cama. Vemos aqui. O Costco. E para quem já vê os vlogs já sabe. Mas o Costco é um sítio que vendo tudo e mais alguma coisa. Há pneus. Há tecnologia. Há comida. Há sofás. Há tudo da vida. E eu adoro vir daqui. Quero tanto este. Não dá para tirar daqui, mas eu quero tanto este. Ele é tão grande. Ele é tão lindo. Pronto, também temos cenas da Apple. Computadores. É. Para o caso de algum de vocês à uma vez vir ao Costco eu vou-vos dizer as coisas que eu mais gosto de comer aqui. Keeping it real. As leggings daqui são mesmo boas. Eu tenho várias e são mesmo fixas. Mesmo grossas, mesmo quentes. Love them. E depois eles têm várias marcas dependendo do que é que os deu o stock. Portanto, temos fila aqui, malta. Acho que não vou levar nada de fila porque não estou a adorar. Assim, nada. E é. É uma possibilidade. Ah, estas... Tem-me a cor de giro. Mas estão de $12.99. Não acha-se-me tão barato. Ok. Este é sempre o primeiro spot que eu vou. A roupa. O ano passado eu comprei aqui uma suete gigante que eu adorei. E a qualidade é uma de fiche. E este ano o meu namorado disse-me, olha, leva-me uma também. So, temos que procurar uma para ele. Estão aqui algumas. Estas são todas tipo... A universidade da minha mãe. Mas eu queria uma cinzento ou uma preta. Esta foi a vencedora. Não há cinzento nem há preto. Da Yukon que é a faculdade onde a minha mãe andou. Portanto, esta é que tu vais levar. É igual a brownie. Oh meu Deus. Mas pronto. Também há livros. E jogos. E copos. E got up breathing. Para as mulheres, desculpem meninos. Mas pronto. Isto não sei para vocês. Eu levo sempre estas vitaminas. Elas custam-me $15. Elas são tipo gomas. E por isso eu nunca me esqueço de tomá-las. Porque elas são mesmo boas. E elas são perfeitas para a mulher. E há basicamente um multivitamínico que vos ajuda na energia. Nessas finas todas. Outra coisa que eu levo sempre. Mas que este ano já não vou levar para mim pelo menos. Porque ainda tenho. São os EOS Leg Bonds. Por estes 6. São 9 dólares. A prima do namorado queria. Então Natch está aqui para ti amor. Depois há comida. Também há congelados. E para quem vê a Ace Family. Houve um episódio. Onde... Não me lembro do rapaz. Mas ele pediu tudo o que a Catherine queria. E ela obrigou-o a pedi-lo. A pedi-la em casamento. Aqui no Costco. Portanto, fun fact. Vocês viram isso. É um destes. Não mesmo. Quer dizer, eu não sei onde é que eles vivem. Actually. Nós vivemos em Aleia. Não mesmo. E estes são os meus favoritos do Costco. Para quem ainda não percebeis. Basicamente vendo as coisas à tua casa. Ou seja. Vendo tudo em grande quantidade. E tens de ser tipo membro aqui do Costco. Para poderes entrar. No caso nós entramos com a nossa tia que deu um cartão. Mas tens de mostrar um cartão quando tu entras. Portanto caso vocês queiram vir aqui. Tem que ter alguém na vossa família. Ou whatever. Alguém que vocês conheçam. Que tem um cartãozinho. Então não sei como é que se faz o cartão. Honestly. Porque nós nunca tivemos a intenção de fazer. Mas that's pretty much it. Agora estamos aqui nas gomas. Uh. Isto deve ser bom. Mas isto também é uma quantidade. Estúpida para eu levar. Eu tenho que ir ao supermercado. Que comprará tipo doces e cenas para levar. E isto é grande Adrena. Quem me dera poder levar nisto. Também tem comida tipo já feita. Que é só pôr no forno. Eu sei que isto também é em Portugal. Mas tipo cá uma... Uma variedade mesmo. Gigantesca. Cris. Té. Pie. Chicken. Pie. Salada. E depois é tipo a festa. Estão a ver. Ah. Esta salada de quinoa tem tão bom aspecto. Ah. Eu quero comer isto. E se vierem cá não comam. Porque toda... Há várias banquinhas a oferecer comida. Vocês ficam almoçados. Ai. Vou levar isto. Ah. Afinal não vou levar porque isto fica mal amanhã. Então não vou comer isto tudo. Agora percebam o que é que eu disse. Isto fica mal. This goes bad. Era o que eu queria dizer. Mas depois traduzir para português. Claro. I love that. Eu sei como... O português é evacalhado normalmente. Eu sei que aqui está mesmo... Muito. Queria dizer uma expressão mas já nem sei o que é que eu queria dizer. Bem já estamos despachadas do Casco. Vamos ao sushi. Nós vamos todos os anjos. Felicia is driving. I got out. 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 Sometimes I wanna... Bem malta já estamos no sushi. E o ano passado quando cá estivemos... Lembras-te onde é que eu costumamos ir? O ano passado não tinha grande tolerância à picante. Eu quase que chorei a comer isto. Mas este ano... Eu adquiri um gosto por comida picante. Que eu não sei descrever-vos. Então isto... Isto vai ser tão uma outra saliva. Agora temos aqui a Aramame. Minha irmã já tem sushi dela. Felicia vai comer o mesmo que eu. All good. Bem estamos em casa. E vamos agora ao mall. Comprar coisas. Ai me apa. Oh tia não vês ao mall? Não. Vou cozinhar la rosta. Fazer arroz de marisco. E vamos fazer. Bife. Acabói. 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 É verdade. Tu não vais dizer Olá Portugal. Eu ainda não apareceste. Espera. Não acabei. Ai desculpa, desculpa. Estás me adiantando. Estás me adiantando. Só agora... Oh. Vamos lá. Olá Portugal. Espero que tivessem um dia de Natal muito feliz. Em família. Como eu aqui. Uma beijoca grande para todos. E se quem quiser vir cá comer um arroz de marisco. Estão todos convidados. Uma beijoca. Sintam o trabalho de família. É verdade. Todo um lighting situation. Thanks please. E vamos nós para o TJ Maxx. Então estamos agora no TJ Maxx. Que é basicamente uma coisa do Marshalls. Que são coisas em desconto. Tipo coisas caras que depois metem aqui em desconto. Agora estou aqui na zona da maquilhagem. E tem assim grande coisa. Uh. Orem este. Este kabuki buster Real Techniques é muito lindo. Temos aqui uma bala da Michael Kors. Vamos ver quanto é que ela está. 129,99. Estava a 180. Hum. Não é um deal assim tão boa. A verdadeira pergunta Catarina. O que é que estás a fazer no meio de malas? Tu precisas de mais malas. Precisas de coisas para casa. Vamos escrever coisas para casa. Mas entretanto vou ver tudo o que há de ver. Há quem está a perceber o que estou mais feliz hoje. Primeiro porque estou a tomar medicamentos para a constipação de 3 em 3 horas. Homeopáticos. Que eu gosto muito. Obrigada Joana Clemente. E... Estamos às compras. So I'm happy. É tudo bem grande. Tenho como há coisas pequenas. Não tenho muita coisa não. Achei guada fofos isto. As coisas. Mas eu tenho um feeling que isto vai partir. Tipo adorei este. Diz love what you do. E aqui um laser edit. Só que está meio estragado. Mas achei tão fixe. Este diz create também é fixe. Bem já tenho uma coisa que não posso mostrar. Porque é de prenda. E pronto. Eu sei que a pessoa provavelmente vai estar a ver este vídeo. Portanto não quero mostrar. E agora estou aqui na parte da roupa. Mas honestly eu estou tipo sem vontade nenhuma de comprar roupa. Porque eu comprei roupa antes de ir para cá. Então tipo... Sabem que eu também prefiro gastar dinheiro em maquilhagem. Não é? A menos que eu encontre tipo uma cena que eu fico... A cena bacana é que vocês têm tudo dividido por tamanhos. Estão a ver? Tipo por exemplo. Eu sei que o meu namorado é o... Não por exemplo. Em calças não é largos. Mas whatever. Tipo eu venho logo aqui e estão todas as opções. Que eu acho que é uma cena muito fixe. Porque é que não faço isto em Portugal? Uau! O Pires ia só adorar isto. Já tenho um casaco que usei aqui para o meu namorado. E acho que vai ser só. Então a minha irmã vai para o Barnes & Nobles. Eu e a minha mãe vamos para a Ulta. Sim, supostamente... Fingers super crossed à Kylie Cosmetics e KKW. Portanto, eu estou a rezar para que haja nesta Ulta. Please. Acima de tudo eu quero comprar o meu corretor de olheiras que só se vende aqui. Porque ela é da Tarte que também há na Sephora ou Sephora, como lá em Portugal agora estão a dizer. Whatever. Mas ele é exclusivo aqui da Ulta porque a Tarte só vende-me imenso produto aqui no Ulta. Então, eu tenho que comprar para mim e também para a Tânia Moraes. Vocês não conhecem a Tânia Moraes Makeup. Vão seguir lá aqui no Youtube e no Instagram. Ela é uma fofa. E ela pediu o meu tipo... Amiga, claro. Take. My. Money. Ok. Este ano temos muito mais a opção de Tarte Chapter. Graças a Deus. Tinha-me esquecido quando tem. Foi Natal. Nunca é bom. Tá, acho que tá. Tipo, da Kylie não gostei de nada. Da Kim só via os perfumes e estavam esgotados. Eu gostei de 236 dólares neste saquinho. Neste saquinho. Malta, eu sei que é muito dinheiro. Mas não tenho justificação. Mas basicamente comprei as cenas que eu precisava. E que são tipo pincéis e temas assim. Coisas que eu já não comprava há muito tempo. Tenho os mesmos anos. Por isso eu só gostei muito dinheiro. Agora vou ao Sephora. Para algo que vou gostar mais. Bem, malta, agora estamos no mall. Eu não adoro este mall. Este mall não é assim tão fixe. Há um em Danbury que é muito fixe. E amanhã vamos a um em Massachusetts que também é bacana. Mas este não tem assim grande coisa. Mas lá está. Malta, foi Natal. Não há nada. Está tudo desrotado. De maquilhagem então. Uh, ténis. Agora estamos a Beth & Body Works e há velas. Algumas das que eu comprei estão agora a 10 dólares. Mais uma prenda para o meu namorado. É facto que eu acho chato para coisas. Mais coisas peludo para mim. Malta, estou tão feliz. Vocês não estão a perceber. Vi uma loja. Já tinha visto a boé da loja. Já tinha visto boé lojas ténis e não tinha visto assim tipo nada. Entrei numa loja e estavam lá umas filas boé das giras. E fui à parte de criança e comprei uns ténis 39 de rapaz criança que não sei como mais ou menos servem. Ligeiramente grandes, não interessa. Por 65 dólares. Malta, 65 dólares numa desfila. Lindas. Mas não esquece para nada porque depois vou fazer um vídeo de todas as coisas que comprei aqui. Ai, já estamos em casa. O meu cabelo está a giro. Ai, o dia de ontem foi mesmo necessário para eu voltar a ter um bocado de energia. Já me estou a sentir mesmo muito melhor. Mas bem, hoje é dia de a gente estar cá em casa. Estão cá a jantar o melhor amigo do meu pai. E a filha dele que é a Carla e o namorado que é o Tony. E agora vou tomar um banho rápido porque eles vêm daqui a 20 minutos e a trazer-me um bocado, como sempre. E agora eu tenho uma playlist boa e fixe que eu fiz para vocês no Spotify. Chama-se Passagem de Ano 2019. Já podem ver no Spotify. Decidi fazer uma playlist para todos vocês me terem a bombar na vossa passagem de ano. Para os meus amigos também bombarem na passagem de ano. E é aquela playlist para quem quer rebolar a bunda enquanto entra em 2019. Portanto, vou deixar aqui o link abaixo. Caso vocês queiram ouvir isso, está lá já para vocês. E agora vou jantar. É pá, é que aqui em casa parece que o Natal nunca mais acaba. É comida, 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 comida. Nós temos os nossos grandes amigos aqui. É verdade. Não é? Diga oi Tony, estou em Portugal. Olá. Ele ainda é mais sneakerhead que eu. E tem que ver. E tem que ver. E então tem Scarlett. Bye malta. Desde jantar com a Lina. Já sabem esta situação. Não sabem. Não sei se já vos disse. Já está assim há uns tempos. Tenho que ir arranjar. Enfim. Yeah. Não disse mais nada desde jantar. Mas está na hora de ir dormir. Além de termos o dia muito cheio, vamos a Massachusetts. Vamos mais aos cumpras. Por isso não percam o vlog da manhã. Deixa eu lá que se programam essas coisas todas. Bye. Mua. 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 Mua.